Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual a dica de hoje? Vamos continuar na nossa coleção do pompom de 3 cm? Isso mesmo! E vocês, gostaram da dica anterior? A coleção que a gente fez, estou aqui para continuar, dar continuidade a essa coleção e passar essa dica maravilhosa, gente! Olha isso aqui, para vocês, tá? Linda, econômica, fácil de fazer, tá? E um charme! Agora nós vamos aos materiais e o passo a passo, tá gente? Mas antes, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho e deixa o seu joinha aí! É muito importante isso para o canal! Então, ó, vamos lá! Para fazer essa tiara, o que eu usei, gente? O arquinho de dentinho, tá? Flexível, o pompom, já deixei uma flor pronta. Para quem não viu como que eu faço para montar, eu vou estar mostrando novamente, tá? Dois pedaços, nesses serão só dois, dois pedaços de feltro redondo, tá? De 3 cm, seis bolinhas de pompom para as pétalas e uma para o miolo. Esse pompom aqui é o de 3 cm, eu mostrei no vídeo anterior, eu vou mostrar agora para vocês. O pacote dele com 20 peças, tá? Com 20 unidades, tá custando R$2,00 na pintando e bordando. Não sei se tem no site, mas dá uma olhadinha. Aqui, ó, o grelor, eu vou precisar de dois pedaços de 35 cm. Então, serão dois. E a fita esponjada de lurex de 1 cm, que é a número 2, né? Que é de 10 mm. Nós vamos usar um pedaço de 39 cm. Vamos lá? E a etiquetinha é para fazer o acabamento. Deixa eu colocar ela para cá. Então, ó, eu vou pegar o arquinho e vou passar cola quente bem na lateral, tá vendo? Aí, ó, eu vou pegar a ponta dessa posição aqui, ó, e vou colocar, ó, desse jeitinho aqui. Agora, eu vou pegar outra parte aqui. Vou colocar a outra ponta com o pompomzinho virado para fora, lá. E aqui eu vou unindo, tá, gente? Ó, desse jeitinho aqui. Não é para ficar um sobre o outro, não. É um ao lado do outro. E isso, esse processo aqui, vai ser feito no arquinho todo, tá? Ó, agora eu vou pegar aqui, ó, para facilitar. E aí, ó, com o jeito, eu já faço isso. Prontinho ali, viu? Vou fazer agora mais um pedaço aqui, ó. Então, ó, vamos lá? Vou passar cola quente na beirada. Se você não sentir segurança em puxar os dois, puxa um de cada vez, ali, ó. Assim e assim, ó. Ó lá. Ok. Agora vou mais um pedaço até chegar no final, hein, gente? Ó. Prontinho, agora vou no último pedacinho, ó. Ok, ali, ó. Chegamos aqui. Agora vamos arrumar, tá? Prontinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa pontinha ali, ó. Eu faço isso aqui, tá? Fiz desse lado, vou dar uma selada, tá? Só para o acabamento ficar legal aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o excesso, ó. Vou dar outra selada também desse lado. Ficando dessa forma aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, cola quente. Vou passar um pouquinho aqui. E vou colocar a fita lurex. Apertando para espalhar a cola. E vou vir trabalhando com ela aqui no meio. Bem aqui no meio. Ela encaixa direitinho ali, ó. Passar a cola quente. Ok. Vamos lá, ó. Centralizando. A fita, hein? Passar novamente. Cola quente. Ok. Novamente. Ok. Aí aqui, agora eu passo um pouquinho de cola quente. Viro, tá? Pego a etiquetinha. Passo cola quente aqui. E já vou aplicar, gente. Ó lá. Dessa forma aqui. Deixa eu dar uma seladinha nas pontas. E prontinho. Já está encapado. Só assim já está a coisa mais linda do mundo, né? Ó. Agora nós vamos fazer a florzinha. Vamos lá? Então, ó. Eu vou pegar a florzinha central, tá? Que é a que vai ficar no miolinho. Vou passar cola quente. Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Coloquei bem no meio, tá? Agora eu vou pegar aqui numa parte. Vou colocar cola quente no pompom. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Vou pegar aqui do lado. Vou colocar cola quente. E vou fazer isso aqui. Vou apertar, tá? E vou fazendo isso aqui nos seis pompons, tá? Vou fazendo isso aqui nos seis pompons, ó. Vamos lá, ó. Mais cola quente aqui. E agora, no último, gente, tá? Prontinho. Vou apertar bem, tá? Atrás vai ficar desse jeitinho aqui. E na frente, assim. Então, ó. Enquanto esse aqui tá secando, eu vou colar esse aqui. Então, vamos lá. Eu pego aqui na altura, ó. Na altura de 12 centímetros. Aqui, ó. Eu passo cola quente do 12 pra cima. Ali. E vou colocar essa flor aqui. Desse jeito ali, ó. Gente, olha que coisa linda. Fica lindo, lindo, lindo. Aí, vou dar uma distância, tá? Ó. E vou colocar desse. Quero nessa posição. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui, vou passar cola quente e vou colocar a flor aqui, ó. Segurando e apertando e vou deixar secar, gente. Já tá mais uma tiarinha pronta. Olha que perfeição que ela fica. Vou trazer esses modelinhos com acabamento, tá? Na meia de lim. O que que vocês acham? Se você quiser ver essa dica, deixe seu comentário aí e aguarde, tá? Tá aqui, gente. Mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. Foi feita com muito carinho, tá? E que vocês façam bastante. Que vocês aproveitem. Quem tem pompom em casa, tá? Pra colocar pra fora, pra vender, pra produzir. Porque é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.